Oi, gente! Cada vez mais a gente também ouve ataques ucranianos no território russo. E, na noite de ontem para hoje, houve até um inferno no aeroporto do exército russo. Ação altamente explosiva das Forças Armadas Ucranianas na noite de hoje. 20 drones kamikazes atravessaram a Belorússia e atingiram o aeroporto do exército russo de Peskov após um voo de cerca de 600 quilômetros. Quatro aviões de transporte foram danificados. Testemunhas oculares filmaram as enormes bolas de fogo e colunas de fumaça que podiam ser vistas perto de Peskov durante a noite de hoje. Entre elas, os tiros de baterias antiaéreas podiam ser ouvidos repetidamente. Nesse inferno no aeroporto militar, acredita-se que quatro aviões de transporte pesado tenham sido danificados, até mesmo destruídos. E, como tantas outras vezes, o Caio tem achado um vídeo que mostra realmente as chamas do aeroporto e várias detonações nesse vídeo. Detonações ou até os tiros de bateria antiaéreo. E agora, esse vídeo eu tenho aqui para vocês. Só, gente, agora vocês têm as imagens, como eu disse antes, do ataque ao aeroporto e realmente a gente pode ver as detonações bastante fortes. Parece que são atingidos dois lugares. E... Dá para ouvir bem as detonações, né? Realmente parece que o aeroporto foi bastante atingido. E, como eu disse antes, o aeroporto foi bastante atingido. E, como eu disse, não paro, né? Sempre de novo, alguns. Sempre de novo, alguns. E, como eu disse, não paro, né? O ataque noturno teria sido realizado por 20 ameaças kamikaze ucranianas. O fato explosivo é que a rota do ataque provavelmente passou pelo território belorusso. O governo de Minsk ainda não interveio ativamente na guerra. O exército repeliu o ataque com drones e escreveu até o governador da região de Peskov, Michael Vedenivkov, em seu canal no Telegram na manhã de quarta-feira. Ele postou um vídeo curto no qual uma explosão pode ser ouvida e luz de fogo podem ser vistas sob o campo de aviação. Como o resultado do ataque de drone, quatro aeronaves e Lutin-76 foram danificadas. Houve um incêndio, o fogo pegou dois aviões, disse um representante dos serviços de emergência, a agência estatal russa TASS. Até eles comentaram. De acordo com o bloqueio militar russo, a Ucrânia agora também está usando drone-escovo de madeira compensada, fornecidos pela empresa australiana Sipak em março de 2023, que dificilmente podem ser detectados por radar. De madeira, gente. De madeira. Já pensou? Várias contas do Telegram e do Twitter informaram que os drones envolvidos no ataque foram controlados de uma base na, atenção gente, Lituânia. Se isso for realmente confirmado, poderá desencadear uma escalada incalculável do conflito. A Lituânia, com 2,8 milhões de habitantes, é membro da OTAN desde 2004. Se isso realmente confere, gente, que o ataque surgiu de lá, aconteceu de lá. Então, vocês já sabem o que pode significar isso pro nosso futuro, né? Como todos nós somos membros da OTAN, né? Se a Lituânia for atacada, atingida, pode fazer com que o artigo 5 vai entrar em vigor. Nós, todos nós, tanto um lado quanto o outro, nós estamos brincando com fogo. Gente, forte abraço. Mais notícias aqui nos próximos vídeos só pra você que sempre tá ligado no nosso canal Caio Alemão. Até mais, gente. Forte abraço. Eu vou mostrar pronto nos próximos vídeos. Vamos lá.